Bom dia, gente! Bom dia, meus amores! Gente, ó, já é de tarde. Eu tinha botado roupa de molho, lavei, coloquei na corda. Já ajeitei algumas coisas lá dentro. E agora, sabe o que eu vou fazer agora depois do almoço? Já é de tardinha já, tá, meus amores? Gente, vai lá embaixo. Eu vou lanchar lá na lanchonete lá embaixo. E vou junto com vocês. Aliás, vocês vão junto comigo na lanchonete lá lanchar. Chamei Toy, Toy não quer ir? Porque comeu, não quer saber de lanchar lá embaixo. Vai ficar aqui. E eu vou lá embaixo lanchar. Nós, né? E aproveito, vocês dão uma olhadinha na hora que eu gravar a lanchonete. Rapidinho, assim. Não vou ficar gravando, assim. Não que a moça pode não gostar. Você ver o tipo de coisinha, assim, que o Toy pode montar lá no Solaris. Vai fazer o frango assado dele. Mas eu falei com ele, uma coisa puxa a outra. Não vai ficar esperando só final de semana pra vender frango. Pode, às vezes, depois devagarinho ajeitando. E a gente levar um registro da lanchonete daqui. Que eu gostei muito. É uma coisa simples e bonitinha mesmo. Bem caprichosinha pra se servir. Então, vamos lá, então. Pronto. Já tô aqui embaixo. Agora a gente vai passeando. E eu vou passear aqui, ó. Eu já vou indo aqui na beira do lago. É, vai olhando aí pra esse chão. Aí pra ver se não tem um buraco. E quando a gente vê, já caiu aí pra dentro. Eu, hein. Ó. Aqui é bem amassadinho. Porque o pessoal pesca muito nesse lago aqui. Acaba que a gente vai embora daí. E o Toy não pescou nem um dia aqui. Porque o Toy ia querer pescar de tarrafa aí. E ia acabar indo preso. Mas tinha que pescar de anzol. Mas ele não tem paciência de pescar de anzol aí, não. Falei, Toy, eu não acredito que você pesca, não. Porque a pessoa pra pescar tem que ter calma. Tem que ser aquelas pessoas, assim, que tem paciência do peixe morder a isca. O Toy não tem paciência. Eita. Morundu ali no meio. Morundu deve ser lixo. Pensei que era um caspão. Um caspão igual que é cocodilo. Tá doido. Vamos lá na frente. A lanchonete é mais lá pra frente, ó. Mas eu venho aqui passeando. Eu quando venho... Já que eu resolvi fazer o lanchinho, eu vou passeando. Engraçado, aqui na... Na região dos lagos, Essas pias de louço. Essas coisas jogam tudo fora. Lá, aqui, né, em São Paulo. Lá na região dos lagos, Essas pias, o pessoal vende tudo. Aqui não. Aqui joga no lixo. Ninguém nem liga. Até quebra. Quebra tudo. Vocês vêem que eu tô chegando na lanchonete. Vocês vão ver. Eu vou gravar assim que eu chegar à frente, Pra vocês verem. Que bonitinho. Falei com o Tonho. Que ela é bonitinha pra ele fazer. Fazer o lugar do frango, Mas já botar salgadinho de um real também. Sei lá. Se um não vende, Outra coisa vende. Só falta não tá aberto. Vocês acreditam? Tô achando que não tá aberto. Só falta isso. Não abre nem sábado, nem domingo. Será? Não, peraí. Acho que tá aberto. Eu já ia falar... Ah, gente, deixa eu ver o preço aqui da... Da cenoura. E da batata aqui antes de eu ir no mercado. Peraí. Aqui é uma quitanda. Quitanda. Já vi o preço. A cenoura tá R$8,99 o quilo. Caríssima. E a batata R$4,99. É porque eu vou aproveitar? Vou ali no mercadinho? Comprar pão ali. Ah, a hora que eu ir embora eu vou levar salata. Vou levar salata aqui. Se estiver aqui. Sabe por quê? Porque lá no sítio o Tonho pegou as latas do homem lá e gastou tudo. Então na hora que eu voltar eu vou pegar salata pra ir botando no lugar. Olha que bonitinho, gente, ó. Aqui é simplesinho, mas ó, cheio de loja. Cheio de loja boa. Aqui tem uma loja. Uma loja de roupa. Aqui abriu uma adega. Ó, aqui é uma adega que tá fechada essa hora. Adega. Como tem de tudo, um bocadinho aqui. Aqui é uma papelaria. Que saiu daqui e passou pra frente. Papelaria passou pra cá. Aqui é uma papelaria com casa de ração junta que eu compro sempre coisa aqui. Aí, aqui na frente, aqui na frente vai ter a lanchonete. A lanchonete tá por aqui. Eu vou no mercado ali também. Ó, agora você fica atento aí pra olhar a lanchonete. Não vou entrar gravando. Depois eu mostro pra vocês. Eu vou até comprar um. Mas não vou comprar agora, não. Eu vou passar agora e depois eu vou passar aqui de novo. Eu vou no mercado primeiro. Aqui, olha aqui. Aí. Que gracinha. Viu? Salgadinho. Salgadinho aumentou. Era R$ 1,50. Agora o salgadinho foi pra R$ 2,00 cada um. Salgadinho muito bom. Mas você compra aí. Dois salgadinhos. Você já fez um bom lance. Porque eles são pequenos, mas não são tão pequenininhos. Agora eu vou atravessar pra gente ir no mercado. Tive que desligar a câmera também pra entrar. Pra atravessar a rua que eu tenho medo. Cheguei no mercado que eu gosto de vir. Vou comprar as coisinhas. Depois eu sa... Deixa eu ver a cenoura. Hum, a cenoura tá cara em tudo que é lugar mesmo. Tá puxado, hein? É, a cenoura tá cara mesmo. Não adianta não. A cenoura não tá barato. Ah, eu vou começar a ver as coisas aqui, gente. Daqui a pouco eu volto. Pronto. Eu acabei de sair do mercado, gente. Peraí que eu tenho que vigiar aqui. Eita. Se a gente não vigia... Meu pai do céu. Se a gente não vigia pra atravessar essas motos, pega a gente. Ó, eu tenho um pavor de moto, de eu andando em rua, de atravessar de moto, ficar andando perto da gente. Medo da moto pegar a gente. Pronto. Agora eu vou comprar um lanchinho, tá? Cheguei na mansonete. Bom dia. Bom dia. Ó, eu resolvi comer uma coxinha. Eu sempre escolho saudadinho de carne, mas eu vou comer a coxinha. Eu comprei um refrigerante pequenininho. Hum, bom. Demais. Hum. 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 Cinha de carne, acabou? Acabou. Agora eu vou comer um de calabresa. Acabei de sair da lanchonete. Mas eu acabei de sair da lanchonete. Mas eu tava no maior papo, na muita conversa, muita conversa. E conversa boa. Nós rimos. Eu e a dona da lanchonete, que aonde eu vou, é conversa, né? Então, aonde eu vou, a gente conversa bastante. Agora, eu tô indo pra cá. Vocês viram o lanche. Eu só não gravei muito dentro da lanchonete. Porque tinha música. Eu não ia pedir a mulher pra baixar. Mas deu pra servir a lanchonete, mais ou menos, né? Já comprei minhas coisinhas. Eu tinha que comprar aqui também. E... Meu, hein? O homem passou de carro ali. Parece até que conhecia eu. O homem não me conhece, meu Deus. É, porque aqui em São Paulo, ninguém conhece a gente. É. Aí... Agora nós estamos indo. Depois que eu lanchei, eu já aproveitei e comprei uma coisinha ali que eu precisava. Já que nós já lanchamos, agora vamos pra casa. Mas deu pra vocês verem mais ou menos a lanchonete? É assim que eu falei que eu tô indo pra montar. Aquela moça ali é caprichosa, meus amor do céu. Sabe quando você entra na lanchonete, que a lanchonete cheira? Que a lanchonete é cheirosa? Até cheiro bom tem. A gente tava conversando. Aí chegou mais cliente lá também. Aí eu saí. Eu, hein? Tava vendo aqui um abacaxezinho pequenininho. Ó. A gente tá voltando pra Friburgo. E Friburgo, os legumes lá costumam ser mais em conta do que aqui. Lembra assim que eu cheguei aqui, que eu falei com vocês que a carne aqui é mais barata. É um pouco mais barata. A gasolina também. Mas lá em Friburgo, legumes e fruta é mais em conta. Então lá... Nem alface a gente não acha aqui. Nem alface, nem tempero verde a gente acha por aqui. Aqui a gente atravessa, gente. Atravessa. Eu paro até com vocês aqui de falar na hora que eu atravesso a rua. Porque eu não acredito nesses motoristas, não. Esses motoristas correm. Eles saem quase pegando a gente. Não sei se tá dando pra vocês verem. Daqui dá pra ver um avião enorme. Avião desses que eu já viajei. Esses aviões que param no aeroporto passando aqui, olha lá. Desses aviões que a gente viaja mesmo. Por isso, passa em cima aqui do sítio, gente. É onde a gente mora. Todo dia esse avião passa. Vamos embora pra casa, gente. Agora eu vou guardar o celular pra seguir. Fazendo a minha caminhadinha. Olha. Olha que lindo que jogaram fora. Lá já tem. Não vou levar. Vou deixar outra pessoa pegar. Olha que bonito. Dois pés de babosa. Dois pés de babosa. Bem bonito. Olha aqui. Com raiz e tudo. Tá vendo? O pessoal jogou fora. Tá vendo? Bastante babosa. Mas tem que deixar aí o pessoal. Pra ver se outra pessoa pega. Porque... Eu já tenho babosa lá. E deixa ali. Quando sai aqui, tudo que eu vejo, eu quero mostrar pra vocês. Se eu ver uma planta jogada fora com os outros, arrancou. Eu já fico em cima. Aqui jogaram um pouco de planta. E eu tô vendo que arrancaram até hortelã e pimenta. Pera aí. Deixa eu ver. Pera aí. Deixa eu ver aqui. Se tem pé. Isso aqui compensa. Isso aqui sabe o que é? Não sei se pega com galho assim. Não sei. Isso aqui compensa plantar. Olha aqui. Bastante hortelã e pimenta. Isso aqui compensa. Porque tempero... Tempero nunca é demais, né? Como a terra aqui pra baixo é boa, eles pegam, arrancam mesmo e jogam fora. Vamos embora agora. Pronto, gente. Agora eu vou ficar por aqui com esse vídeo com vocês. Já estou chegando em casa. É bom que eu lanço... Será que isso ali é a cana do brejo? Ah, não é não. Deixa eu ver. Não, não é cana do brejo. Não pensei que fosse. Pronto. Cheguei em casa. Cheguei. Aí, ó. A chuva que deu ontem. Como é que mesmo que isso aqui, ó. Mesmo o pessoal tendo desentupido isso tudo aí. Aqui ainda está meio desentupido, mas lá do vizinho está tudo tapado de novo. Pronto, gente. Vou ficar por aqui com vocês, tá? Beijo pra vocês. Chegamos. É estranho a gravação aqui, gente. Estranho mesmo. Gravação está... Ah, e agora que melhorou. A gravação ficou estranha. Ah, meu Deus. Eu nem tranquei lá fora. Eu vi que a câmera aqui deu problema aqui. Nem tranquei. Botei o cadeado. Tem que botar o cadeado trancado aqui fora. A câmera, de repente, deu um defeito aqui. Sei lá o que foi. Apertei em algum lugar que não devia. Deixa eu trancar aqui agora. Porque fica o cadeado trancado aqui fora. E aqui outro. Pronto. Cheguei. Beijo pra vocês, meus amor. Até o próximo vídeo. Ainda bem que eu fiz a caminhada. Já desgastei os dois salgadinhos que eu comi. Uma coxinha e um de calabresa. Beijo, meus amor.